O município de Rolim de Moura hoje tem 57 mil habitantes e com isso também aumentou-se a frota de veículos. Como pode-se acompanhar no próprio centro da cidade, às vezes para conseguir uma vaga para estacionar não é muito fácil. Ainda mais no final de ano fica ainda mais complicado. Mas quem vai falar para a gente sobre os números e realmente a quantidade que aumentou a frota de veículos aqui no município é o Marlos Fernandes, que é diretor do DETRAN e que acompanha realmente toda essa situação. Marlos, realmente aumentou e é um aumento assustador pelo tamanho do município de Rolim de Moura. É isso mesmo. Rolim de Moura, no último dia 30 de novembro, nós ultrapassamos a marca de 42.100 veículos. É um número extremamente alto para o município. Nós temos a sexta maior frota do estado de Rondônia. É a maior frota da Zona da Mata. O número cresceu muito. Nós fizemos o balanço de 2014 para cá. Nos últimos, em quatro anos e 11 meses, a frota de veículos de Rolim de Moura cresceu quase 12 mil veículos, entre carros, motos, caminhonetes, caminhões, ônibus, enfim. E o número de habitantes cresceu menos de 2 mil pessoas, 2 mil novos rolimmorenses. Ou seja, a frota de veículos cresceu muito mais, quase seis vezes mais que a quantidade de habitantes em nosso município. Nós fizemos uma divisão para saber o percentual de veículos que existe em Rolim de Moura. Para cada 1,35 habitante em Rolim de Moura existe um veículo, seja moto, carro, motoneta, enfim. É um número grande, é um crescimento gigantesco. E isso a gente vê o reflexo nas ruas, com dificuldades para estacionar, aumento no número de acidentes. E é o que a gente, a Siretran de Rolim de Moura, já vem cobrando o poder executivo municipal há vários anos, para que sejam feitos mais bolsões de estacionamento. Como, por exemplo, alguns bolsões de estacionamento que foram feitos agora nessas canteiras centrais. Dos 42 mil veículos registrados em Rolim de Moura, 16 mil não pagam imposto. Não pagam IPVA, não pagam licenciamento, não pagam seguro obrigatório, enfim. 16 mil estão com os documentos em atraso. Isso representa 39%. A média de Rondônia é de 41%. Em Rolim de Moura é 39%. Dessa frota, em Rolim de Moura, desses 42 mil veículos, 25% desses veículos, ou seja, aproximadamente 10 mil, 11 mil veículos, que são automóveis. São carros, carros de passeio. Aproximadamente 60% são motos e motonetas. BIS, enfim, são motos e motonetas. E 8% são demais veículos, que são ônibus, triciclos, caminhões, enfim. Ou seja, a nossa frota, a frota em Rondônia hoje, ela é basicamente formada pela maioria de motos e motonetas. somente em Porto Velho, que existe 49% de motos e motonetas. Ou seja, só Porto Velho, na capital, que não existe mais motos do que carros. No interior, existem mais motos do que carros. Rootas. Aqui.